Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor José Dias, diretor de organização da APLB Sindicato, diretor da CTB. Estou aqui na Câmara de Vereadores de Itapetinga, onde viemos aqui fazer uma plenária sobre o FUNDEF. Essa plenária está ocorrendo, irá ocorrer em 18 regionais, justamente para a gente dirimir boatos e informações maldosas que estão sendo pregadas nas redes sociais por pessoas mentirosas pessoas que têm o intuito apenas de ganhar dinheiro em cima de uma luta dos trabalhadores em educação que foi implementada pelo Estado do Ceará, pelo Estado de Pernambuco, pela Bahia através da APLB Sindicato, principalmente do professor Rui Oliveira, e que conquistou esse direito a 60% do FUNDEF. Direito esse que já tinha sido negado até pelo Supremo Tribunal Federal. E a APLB, com a POEC, foi junto ao Congresso Nacional fazer isso virar lei para que os trabalhadores pudessem receber. Estou aqui, pasmo, quando tomei conhecimento de um cidadão que nem o nome eu sei, nem o nome eu sei, que vive divulgando nas redes sociais aí, que é uma luta de uma tal associação, que é uma luta dele, porque os precatórios do FUNDEF chegou na rede estadual num valor de aproximadamente 4 bilhões de reais a primeira parcela. Não acreditem em boatos, não acreditem em mentirosos. Nós estamos fazendo essas plenárias para que os professores da rede estadual compareçam e possam ver qual é a verdade. Iremos lutar agora pela regulamentação para que todos os trabalhadores possam receber. Não acredite nessas pessoas que são sanguessugas e que chegam de última hora para tirar proveito de uma categoria tão importante e sofrida como são os educadores do Estado da Bahia. A APLB é de luta, 70 anos de luta, e não irá abrir a guarda e defender os trabalhadores. Quero dizer a esses cidadãos aí, quero dizer a essas associações que agora se dizem os donos da luta, que essa luta vem desde 2016. Vocês forem em algum município para saber quem já recebeu os precatórios do FUNDEF, que foi cobrado pela APLB Sindicato, que foi cobrado pelos trabalhadores em educação, em toda uma luta de anos e agora querem tirar proveito. Vergonhoso isso. Tome vergonha na cara. E você, professor e trabalhador em educação, procure o seu sindicato e não acredite em boatos e em verdades de pessoas malétricas que querem atrapalhar a vida dos trabalhadores em educação e quer jogar no lixo uma história de luta de uma entidade que tem 70 anos. Mais respeito aos educadores.